Olá pessoal, eu aqui de volta, vocês que estão me seguindo aí, dê um joinha e se inscreva no canal. Pessoal, eu admiro Santo André pelas suas praças arborizadas, parece mais um jardim e o conforto de posto hospitalar que oferece plano de saúde, que cuida da saúde da população. Aqui, por exemplo, é um laboratório que cuida também de pele, de doenças. Aqui aparece na pele da pessoa, viroses, bactéria, essas coisas que preocupam, parece mancha, a pele fica avermelhada, começa a descascar, você vem aí e tem especialista de primeira para cuidar dessas coisas. Ali ao lado tem uma escola e Santo André é assim, é uma cidade bem desenvolvida e que cuida da população direitinho. Isso é maravilhoso. Então, pessoal, ali você viu o posto de saúde que cuida de doenças de pele, como câncer, como qualquer outro tipo de doença. Aqui você está vendo o quarto distrito policial, na Avenida Adriático, um lugar muito bonito, muitos prédios em volta, você está vendo ali no fundo da tela, um lugar maravilhoso. E olha a vista desse lugar aqui, vendo do alto aqui, maravilhoso. Santo André é muito grande, muito cuidado, como eu falei para você, as pracinhas arborizadas, aqui ó, que bacana. E o pessoal gosta dessa cidade, é uma cidade maravilhosa, tem transporte. Nossa, para tudo quanto é lugar, tanto ônibus municipal como intermunicipal, para como ver de um lugar para outro, tem muita facilidade por ter muito transporte. É um lugar maravilhoso. Santo André, cidade do grande ABC, maravilhosa. Quarto distrito, na Avenida Adriático, qualquer ocorrência, o cara corre para cá. Os policiais estão prontos a atender a qualquer ocorrência. E é bom demais morar nessa cidade. A gente é protegido, né? E, por Deus, a proteção maior é a divina, né? Mas, depois, vem a proteção da lei, né? Polícia, bombeiro, médico, né? E são esses cuidados que nós temos, né? Tem os convênios, tem a SUSI, tem tudo para perto. Grandes empresas, grandes mercados, né? Padarias, açougue, sacolão, tudo de bom tem aí na cidade. E Santo André é assim. É uma cidade bem desenvolvida e que cuida da população, né? Direitinho. Isso é maravilhoso. Na Vila João Armália, o Colégio Valdomiro Guimarães, fiz aqui o supletivo. E passei de ano e me formei no segundo grau nessa escola aqui. Aqui é o colégio, como já te falei. Rô Duarte Coelho, bem pertinho do colégio. Então, Santo André é assim. Venha conhecer Santo André. E você vai gostar e vai querer morar nessa cidade. Valeu! Música Música Eu tô esperando a minha vez, vai chegar a minha hora